Vou conversar agora com o doutor Gustavo Alucino, que é vice-presidente da comissão de cartórios. Gustavo, obrigado por aceitar o convite. Satisfação é toda minha, Serginho. É sempre um prazer muito grande estar na sua companhia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Gustavo, a tecnologia é importantíssima, mas ela é avassaladora. Tem muitas profissões que ela acabou com, na verdade, a tecnologia modificou e os aplicativos substituem muito o serviço de algumas pessoas. O cartório é um serviço indispensável, mas ela também bateu a porta e houve uma necessidade de adequação. Como é que os cartórios têm resistido e utilizando da tecnologia ao seu favor? Maravilha. Sérgio, a sua pergunta, como sempre, muito oportuna. E eu vejo que há um esforço não só institucional, mas, sobretudo, financeiro por parte dos cartórios, em receber aquilo que poderia ser, num primeiro momento, uma afronta à própria existência institucional dos cartórios, mas, em verdade, eles têm feito disso uma oportunidade de melhoria. Os cartórios, agora, já não é de hoje, mas eles têm decidido por direcionar recursos na criação de bancos de dados. Então, você vê que os cartórios não têm mais âmbitos regionais. Os cartórios, eles passam a ter e se tornam acessíveis em âmbito da federação. Eu trago aqui o exemplo dos cartórios no âmbito da ARISP, em que você, estando em qualquer unidade da federação, consegue acessar uma determinada matrícula em questões de instantes, segundos, propriamente dito. A mesma coisa com as serventias notariais. Você consegue ter acesso e buscar atos notariais que tenham sido praticados por um determinado indivíduo, identificando qual foi a serventia que foi escolhida, a data, o livro, as folhas, enfim. A disponibilização desses recursos não só aumenta a gama de usuários, você deixa de ter o acesso restrito só àqueles que têm a disponibilidade de ir ao balcão da serventia, mas passa a disponibilizar isso em caráter indistinto. Qualquer indivíduo, em qualquer localidade, a custo zero, em termos de deslocamento, consegue ter acesso a isso. A mesma coisa com os assentos do registro civil. Houve a criação, por meio dos registradores civis, a criação de um banco de dados, em que você consegue identificar o sujeito que faleceu, o casamento, o nascimento e por aí vai. Isso é importante, né? Pessoal, a cidadania, às vezes, é um parente que veio, foi registrado longe. Quando você está em outro estado, você mudou, mas a sua família continua no estado de São Paulo, você mora no estado do Rio Grande do Sul, da Bahia, qualquer que seja o estado, você consegue acessar hoje, pesquisando no site, você paga via boleto, quer dizer, e aí você recebe ou digitalmente ou pelo meu correio. Exatamente. Quer dizer, isso otimizou muito para o usuário, na verdade, o tempo do usuário foi muito otimizado. E permite também o processo em geral, porque às vezes você ficava esperando, lembra como é hereticamente? Você colocou algo que havia me passado desapercebido, né? Eu fiz menção ao aspecto do custo zero de deslocamento, mas, em verdade, ao aspecto do tempo, né? Você imagina o que era o usuário ter que se mobilizar para ir até a serventia, etc. E agora, relativamente às prenotações, especialmente no que diz respeito aos serviços registrais, as prenotações podem ser feitas em ambiente digital, né? Você, através do banco de dados do próprio registrador, você pode submeter à prelibação um título qualquer, seja ele um mandado de registro, seja ele um requerimento propriamente dito, enfim, você tem acesso a toda a gama de serviço oferecida pela serventia através do seu computador. Isso, logicamente, fez com que os custos para o cliente, para o nosso tomador de serviço, ficassem ainda mais reduzidos, mais acessíveis e mais convidativos. Porque, além de tudo, nós, através do somatório desses ingredientes, conseguimos entregar a conclusão do trabalho num menor espaço de tempo possível. Isso faz com que a pessoa se sinta satisfeita naquilo que se propôs quando buscou a captação dos nossos serviços. Tudo mudou, né? O mundo, se você imaginasse há 20, 25 anos atrás, para você requerer uma certidão no registro de imóveis, você achava lá a aquisição em 15, 20 dias até um mês para vir uma certidão, uma matrícula. Se tivesse que fazer outro ato, era um processo lá dentro que demorava muito tempo. Era uma eternidade. É verdade. E não aqui denunciando a nossa pouquidade, né, Sérgio? Mas nós ainda pegamos essa etapa. Era realmente um período em que o processo judicial que dependia daquela informação da serventia ficasse praticamente estagnado, porque, como você bem disse, é quase que um outro procedimento dentro do procedimento, né? Então, há também um outro aspecto, e eu acho que agora ele muito em voga, no que diz respeito aos procedimentos de execução, né, localização de bens do devedor, etc. A Arisp já disponibilizou a pesquisa de bens, e essa pesquisa de bens, ela tem como predicados de consulta, não só o CPF da pessoa diligenciada, mas também outros critérios, outros argumentos, como, por exemplo, a data, a partir de que data se pretende verificar a localização de bens ou alienação de bens, ou até mesmo a aquisição de bens. Isso são ferramentas que são postas a serviço dos advogados, né, e acredito que esses investimentos que são capitalizados pelas respectivas serventias, né, eles estão, não só proporcionando uma otimização dos seus serviços, mas também, por outro lado, tem feito com que haja uma rentabilização desse investimento. Ou seja, se num primeiro momento isso foi um desencaixe severo, hoje a receita oriunda da prestação desses serviços, para eles eu diria que, se não preponderante, num curtíssimo espaço de tempo, passará a ser. Era, havia uma temeridade com relação à utilização disso aqui do celular, substituição dos serviços dos cartórios, mas não, houve uma adequação que você colocou, imaginemos a cidade de São Paulo, imaginamos a cidade de São Paulo, que é onde há uma expansão de crescimento imobiliário, assim, gigante, nos últimos anos, São Paulo, imagina os serviços notariais que você precisa e, de repente, você consegue adequar rapidamente e, às vezes, o negócio se perdia por a falta de documentação. Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida, Sertinho, e o que você está colocando é uma verdade absoluta, né? Quantas e quantas transações imobiliárias não se frustraram por conta da impossibilidade de se arregimentar certidões, de se preparar realmente o ato notarial, ou seja, a burocracia não andou na mesma velocidade que o aspecto negocial. E agora, como você bem diz, a cidade de São Paulo acabou de aprovar uma mudança do seu plano diretor, né? E, com certeza, o dinamismo dessas operações imobiliárias que irão adivinem, né? Do aumento desse potencial construtivo regional, ela só acontecerá e só terá a sua viabilidade econômico-financeira, em parte, não sei se expressiva ou não, mas, certamente, uma fatia que não pode ser desconsiderada, em razão da informatização dos cartórios. E, finalmente, você até apontou aí a questão do celular, há também a introdução, a implementação do e-notariado, que nada mais é do que uma assinatura digital, e que permite que os usuários que têm lá o seu cadastro prévio, possam assinar atos notariais a partir do celular, aonde quer que eles estejam no mundo. Então, a gente vê que as serventias estão atentas, têm feito do limão à limonada, né? E encontram, nas suas respectivas direções, uma mobilização bastante grande, para que a atualidade dos cartórios, se não consiga acompanhar essa evolução tecnológica, mas que ela, pelo menos, esteja quase pari-passo com as inovações que a gente tem encontrado, felizmente, a gente tem encontrado em prol da nossa profissão e do nosso serviço. É um cenário, hoje, tecnológico, importante, porque, como nós colocamos, otimiza realmente o dia a dia do cidadão brasileiro, porém, como tudo tem os dois lados, há um cenário também preocupante, porque muitos dos serviços que nós advogávamos, ou outros profissionais, faziam, cobrávamos para isso, está deixando de existir. Então, muita coisa é feita pela celeridade nos cartórios, e nós, advogados, temos, que tínhamos um mercado, deixamos de ter esse mercado. Ainda há uma necessidade muito grande do advogado para a utilização dos atos, o que você faz realmente também é algo que precisa do advogado, das incorporações e tudo mais, precisa da figura do advogado, mas, realmente, a gente tem que se preocupar com as próximas gerações para protegê-las também, para que o nosso trabalho deixe de existir por causa da tecnologia. Serginho, isso é um fato. Eu acho que é um alerta que você traz com muita lucidez. A tecnologia, ela, indiscutivelmente, fechou postos de trabalho, coibiu determinadas oportunidades que antigamente existiam e deixaram de existir, mas, em contrapartida, eu vejo para o advogado que, se alguma porta se fecha, outras tantas janelas se abrem. Então, é importante que o profissional esteja atento a essas oportunidades, a essas novas oportunidades que se criam, justamente para que não haja a necessidade do garantismo da fatia de mercado. Então, chama atenção agora, muito recentemente, para a criação das adjudicações compulsórias de âmbito extrajudicial, é uma oportunidade ao profissional, o legislador, atento à necessidade absoluta, inabdicável, de desafogar o judiciário, que no último censo do CNJ fechou com 100 milhões de feitos em andamento, tem direcionado para as serventias a possibilidade de solução de determinados conflitos que comportam deslinde sem caráter decisório. É importante que se diga isso. O caráter decisório, a cognição é muito sumária, mas, de todo modo, são situações pelas quais o advogado, principalmente o jovem advogado, tem a possibilidade de um engajamento, de uma outra perspectiva, a despeito de outras tantas, como você bem diz, terem se fechado, Serginho. A tua colocação é bem importante, porque é exatamente isso. Nós vamos nos adequando. Nós, como ser humanos, sempre estamos adequando, sempre estamos buscando alguma coisa. O ser humano tem essa capacidade de adaptação tremenda, desde a pré-história, quando se movimentavam para fugir dos predadores dele e para se tornarem predadores também. E o ser humano se adapta. Então, nós passamos a situações que os antigos também sentiram dificuldade e foram se acomodando, nós também. Então, se se fecha uma porta, vai se abrindo o advogado mais ainda. É verdade. É verdade. É verdade. A nossa versatilidade nos permite fazer isso. Mas é um ponto que nós observamos, porque coisas do dia a dia, você se dirigia a tal local, você fazia, você diligenciava, hoje mudou. Hoje é muito mais rápido, mas não necessita muito da figura. E, às vezes, essa informação que você está colocando é importante para o jovem. São várias informações, na verdade. Uma delas é que quanto nós temos o nosso judiciário atravancado. É verdade. A necessidade da utilização, da simbiose entre o judiciário e a oportunidade de você desatravancar um novo caminho. Olha, como não acontece até, embora a nossa construção seja distinta das construções anglicanas, se pode ser de ser isso, a common law, nós temos que arranjar saídas e a tecnologia pode ser aliada do mesmo jeito que os cartórios fizeram no nosso judiciário, já digitalizou o processo, mas cada vez mais podemos utilizar disso com a figura do advogado para podermos encerrar tamanha o acúmulo de feitos. Claro, claro. Eu vou aqui fazer um apanhado, porque você usou uma fala absolutamente adequada, a simbiose entre o judiciário e as oportunidades extrajudiciais. Eu acho que a palavra não poderia ter sido mais feliz, né? Eu digo isso porque hoje existe no âmbito extrajudicial a possibilidade de se produzir, ainda que unilateralmente, mas se produzir prova destinada ao âmbito judicial. Isso demonstra o estabelecimento dentro de uma relação verdadeiramente simbiótica, né? Você percebe, para tanto, o crescimento muito expressivo e a relevância jurídica das atas notariais, né? São instrumentos produzidos no âmbito extrajudicial e que a sua admissão no âmbito judicial tem ganho um protagonismo bastante expressivo, não é verdade, Serginho? Então, foi muito feliz essa sua fala da simbiose das relações e acho que tudo converge para uma necessidade inarredável de se reduzir a quantidade de feitos judiciais, né? Uma estrutura com 100 milhões de processos é verdadeiramente uma estrutura colapsada, né? O Superior Tribunal de Justiça teve no ano de 2021 dados do CNJ distribuídos praticamente 400 mil feitos, né? Por uma quantidade limitadíssima de ministros, né? Então, a gente realmente vê que a abnegação do magistrado, dos serventuários, hoje talvez não seja o suficiente para dar conta, para dar vazão a esse número tão expressivo que a gente se vê aí na contingência de lidar, né? Na verdade, nós somos um povo que mais demanda. Mas não só nós, o poder público demanda mais do que o cidadão comum. Isso é uma verdade, hein? Demanda mais e nós temos aí que observar essa estrutura, algo que... E a tecnologia pode auxiliar nisso, tem muita coisa que acaba sendo agilizada, está prescrita e vai acumulando mesmo. Ah, mas é digital, não importa, vai acumulando na hora de você contabilizar tudo isso. Quer dizer, existe todo um cenário que está indo, colapsando. E não é pelo material humano nem nada, é pela força do sistema mesmo. E acabou entrando nesse colapso. E aí é uma maneira, é lógico que você imaginar, que é totalmente distinto na situação dos cartórios, mas eles se adequaram. A demanda do cartório é gigante também, houve uma adequação, o que facilitou o ganho, mais rápido ainda, e o serviço prestado. E isso também é uma cruzilhada que nós chegamos aí com relação ao sistema judicial. Espero que a inteligência artificial, toda a tecnologia possa auxiliar, sem esquecer da necessidade do profissional, do ser humano. Então, esse é um, acho que o próximo desafio para as próximas gerações será como utilizar a inteligência artificial, como ela seja, possa ser considerado um apoio e não ao fim da inteligência humana. Eu receio muito, Serginho, por essa geração de profissionais que está surgindo e a gente vê em escritórios cuja clientela preponderante seja aquelas que atuam em advocacia de massa. E a gente vê realmente que a inteligência artificial tem substituído e fechado postos de trabalho. por conta de se estar diante ali de teses a princípio repetitivas. Mas eu gostaria de aproveitar mais uma vez aqui uma fala sua muito adequada que diz, olha, antigamente o profissional cumpria uma série de diligências, etc., para a prática hoje de um determinado ato que talvez a participação dele não seja essencial. Mas eu acho que compete a nós, enquanto advogados, nos tornarmos, pela excelência do trabalho que a gente entrega, essenciais. Então, é importante dizer ao jovem advogado que, a despeito de que determinado ato possa ser feito ou ser obtido pelo cliente sem a participação direta do advogado, que ele demonstre que esse determinado ato, alijando o profissional, tem uma qualidade, ainda que mais barato. mas, se, contando com a participação dele, ele terá uma qualidade impecável, impecável. Eu acho que isso é o que vai torná-lo imprescindível aos olhos do cliente, ainda que isso implique num custo adicional. É importante que o cliente diga, olha, eu tenho aqui um serviço de excelência, eu tenho o profissional da minha confiança, e, a despeito de eu não tê-lo como imprescindível aos rigores da lei, mas, para a minha segurança, para a minha tranquilidade, para a melhor acomodação dos meus interesses, eu faço questão de tê-lo. Eu acho que esse é o grande diferencial. É, isso foi uma conversa que era sobre falar do dia a dia, da advocacia, do dia a dia, do serviço prestado ao cidadão, dos cartórios, e da relação entre que tem o advogado, o cartorário, o consumidor, e se tornou um ponto reflectivo, porque a nossa obrigação é também essa reflexão futura, para que, cada vez mais, a sociedade se faça forte. E, com isso, a gente tem que refletir, refletir o papel atual de nós, como advogados, como cidadão brasileiro. Quer dizer, enfim, essa reflexão é muito importante, porque, assim, a gente pode direcionar ao futuro dessa nação. Então, e essa reflexão também serve para um dilema que está acontecendo cada vez mais, que é o dilema da tecnologia. A gente não poderia ter essa conversa? Se essa conversa fosse nos anos 80, a perspectiva ia ser algumas mudanças. não tão drásticas e tão extensas como vieram, né? Porque o Código Consumidor tem uns 10 anos para ser aplicado. De 90, quando entrou, até 2000, não se aplicava o Código Consumidor. Só que agora a tecnologia não. Saiu em três, em uma semana, já tem todo mundo é usuário, se for um serviço, que é importante. Em uma semana, todo mundo... Mas veja, Serginho, eu estou convencido de que isso é fruto de um aumento da cidadania. E é justamente por atuações como a sua, em momentos como esse, né? E eu vejo que, indistintamente, para qualquer das áreas que você se proponha, você sempre tem um olhar dedicado à relevância do advogado, né? A importância dele na rotina social. Então, isso tudo contribui de uma maneira absolutamente exponencial para o aumento da cidadania, né? E por via de consequência da boa aplicação do direito. Eu acho que a subseção de Santos, ela deve esse reconhecimento a você por esse grande contributo, né? E essa reflexão que eu estabeleci ainda há pouco, ela só se dá porque existe uma fluidez da sua exposição e da sua fala direcionando justamente para esse aspecto que eu acho o mais importante de todos. Nós precisamos, enquanto advogados, capitalizar o aumento da cidadania, fazer com que o brasileiro entenda a relevância dos seus direitos e os exerça da melhor forma possível, sempre, sempre, com um olhar atento à participação do advogado. É, eu quero, na verdade, agradecer as palavras do Gustavo. Nós fazemos aqui eu, o Rick, nosso produtor, o Marcelo, o cinegrafista aqui. Estamos há alguns anos e a ideia sempre, seja o presidente Rafael, o presidente Julião, os outros antecedores, a gente sempre tem uma relação muito boa, mas a ideia sempre do programa foi atender ao advogado e ao telespectador, que é o cidadão que não é advogado, entendeu seus direitos, como hoje você brilhantemente colocou, sobre o que ele pode ser feito, como ele pode, às vezes, utilizar o celular, o computador, e resolver problemas que até então eles nunca imaginavam. Então, profissionais como você que se dispõe a vir aqui de uma maneira gratuita, tirando o seu tempo, isso aqui para a gente é muito importante. Você não imagina como, para nós que estamos aqui, é importante ter pessoas que possam aqui somar e isso levar ao conhecimento a população que está assistindo. Então, para a gente, eu quero agradecer enorme aqui do programa. Muito obrigado aí pela presença e nossos convites serão feitos. Olha, eu vou te dizer, a minha contribuição, ela é mínima, perto do expoente que você se tornou e quem tem que agradecer, efetivamente, sou eu, toda a comunidade jurídica e o cidadão, o nosso telespectador aqui, que também tem um ganho muito expressivo ao ouvir as tuas considerações e os teus convidados. Muito obrigado pela oportunidade e eu, mais uma vez, digo que é sempre um prazer estar na sua companhia. Obrigado.